3, eu acho que não vai dar pra fazer o contrato, vai Salve, salve rapaziada pra quem me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu estou aqui no csgo.net E manos, hoje tudo que eu ganhar vai pro contrato, tudo de top que eu ganhar vai pro contrato, refiz a frase Então manos, se você gosta desses vídeos muito loucos, já abaixa a telinha, deixa o like, se inscreve no canal E comente sugestões de vídeo para os próximos vídeos do canal Se você quiser depositar aqui no csgo.net, é muito simples, link tá na descrição Aí você entra aqui no site, faz o seu login e clica nesse botãozinho ver Aqui você pode usar o meu novo cupom promocional, que é o SAULO59 Ele vai te dar 25% de bônus no depósito, ou seja, depositou 10 dólares, ganha 2,50 Aí você clica aqui em recarga de saldo se você quiser depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin Se você quiser depositar por boleto, você clica em viajo 2AP, clica no boleto, utiliza o cupom SAULO59 E coloca o valor que você quer depositar E se você quiser ganhar essa linda baioneta Tiger Tooth, é só você utilizar o cupom do saulão aqui no csgo.net Independente do valor que você depositar E pra você participar, é só você utilizar o cupom do saulão, no caso o saulo59 Aí depois que você usar o cupom, vai aparecer aqui ó, o código promocional já foi usado Aí você bate uma print de tela cheia mostrando o seu nome, o ID, e que o código promocional já foi usado Me manda no formulário que tá na descrição Chegou no Brasil a melhor plataforma para jogar CSGO em outro nível Só o Fast Cup tem os melhores servidores, com 128 tick rate e um anti-cheat que realmente funciona Teste agora mesmo a plataforma, o link está na descrição Então bora lá rapaziada, estamos com 500 dólares e 500 bonus points Vamos começar como? Caixa do Fallen né mano? 5 caixas do Fallen é padrão, eu acho que isso já virou padrão aqui no canal Deixa eu abaixar o volume do headset, isso aqui também é padrão, todo vídeo abaixa o volume do headset E... Nossa, quase que veio a Hall Tá bom, veio uma Fire Serpent, não foi tão bom assim Eu vou vender todos os itens e vou guardar apenas a Fire Serpent E temos caixas novas aqui no site também, que eu acho que eu ainda não mostrei em vídeo Deixa eu ver essa caixinha, o que tem de bom Uh, tem uma Classic Knife Fade Interessante, tem a Alpe também, a nova Alpe Pô, curti, vou abrir 10 vezes ela, como quem não quer nada, vai Simbora Mano, se vier a faquinha eu pego pra mim, eu pego a Classic Knife Fade na hora, eu curto demais essa faca Mano, deu muito bom esse pá, esse pá deu muito profite 89 dólares a Imperatriz, ai meu Deus 185 dólares, a gente gastou 120 pra abrir todas essas caixas Deu muito bom Eu vou vender tudo e vou guardar AK Imperatriz pra gente colocar no contrato Porque, como eu falei, todos os itens tops que eu ganhar vão pro contrato Então vamos lá, mais 10 caixinhas aqui, mano Tomara que venha a Classic Knife Fade, essa é a minha meta Ai, agora eu acho que deu ruim Nossa, perdemos dinheiro agora Eu não sei o que isso aqui significa E nessa caixa aqui, mano, tem faquinha, tem a SG Colony 80 dólares Tomara que dê bom, por favor Nunca pedi nada Veio a luva Uh, eu não tinha visto Veio a luva, mano Nice, 180 Uhul Vou vender tudo Menos aqui o Confirmed e a luvinha Uhulala Aqui o Confirmed é uma skin top também Eu vou deixar ela aqui pra colocar no contrato Deixa eu ver a caixa do The Grinch Nessa caixa The Grinch Eu tava em live, pra quem não sabe eu faço live na Twitch Abri 5 caixas, eu acho, e veio a Gucci Freehand Foi muito top Cagada, mas foi top Uhul, uhul, uhul Mulher que veio a casa e move 27 dólares Ok, não foi? Nossa, que profite Mas pelo menos ganhamos dinheiro The Polar Express É, eu vou abrir no modo rápido essa daqui Vocês não tem tanto Uhul, deu lucro de novo E tem essa daqui The Nightmare Before Christmas Também tem umas skins legais Olha que 10 de uma vez Deu ruim Mais 10 Uhul Veio a Cajaguar Ah, moleque Nice Vamos abrir uma caixinha de luva, vai Uma caixinha de luva Como quem não quer nada Vou abrir mais um Vou abrir duas caixas de New Knife New Knife Tomara que venha pelo menos uma Classic Knife, mano Porque eu curto a Classic Knife A Classic Knife Ó, deu bom uma A Ursus Tiger Tooth vale 300 dólares E a Navaja também não fica muito atrás não, mano Deu bom, deu bom Gostei, gostei Dá pra abrir uma Skoda Wars Dá pra abrir mais uma Skoda Wars É Uou Veio uma K Pontos em desordem de 116 dólares Profite monstro Mano Vou colocar tudo no contrato Na ordem de preço Tá, vai 300 200 140 3 Eu acho que não vai dar pra fazer o contrato Vai Ai Não quero ver Eu não quero ver real Adriano Toque, toque, toque Tá aí, Adriano Opa Deu bom Veio uma Fire Serpent de 1000 dólares Uou Temos 28 bonus points ainda Dá pra abrir Dá pra abrir essa daqui Imagina, vem Sei lá, uma Oni Taíja De uma Butterfly Easy Hard De uma Karambit Fade Que é sonho Karambit Fade Vem nessa caixa Veio a Alp Lightning Strike 100 dólares Easy Uuuuhu Nice My friend Uma nova notificação de troca E veio Testado em campo StatTrek Mano Vale 5 mil reais Essa AK Deixa eu ver qual o float dela Só pra ver se vale a pena Eu aceitar ela ou não Olha só Essa daqui é a AK Veio com Tarik do Dourado 0.35 Ah, mano É exatamente A mesma AK minha 0.35 A minha é 0.37 Ah, mano Eu acho que eu vou recusar Essa AK Por mais, tipo, legal Que ela tá Pra gente tentar Mais uma vez o contrato Então, pra fazer o contrato Com ela Precisaremos de mais duas skins Vamos conseguir Essas duas skins Agora Nossa, imagina se vem Sei lá Uma The Prince Ou uma Classic Knife Fade Nossa Na hora que eu vi a ponta Foi legal Foi legal Mas na hora que eu vi a ponta De Alpe Eu já falei Perhaps The Prince Mas não Não é não Voltou aqui pro site AK já Tudo certinho E agora Vamos Tá ali no contrato De novo Adriano Tá aí Adriano Isso, cara Ah, meu Deus Deu bom, deu ruim Se foda Nice Uma carambinha de Casey Hartnett Ok Vou até tirar ela pra mim Vou pegá-la pra mim Na verdade Eu vou pegar Solicitei E vamos conferir Se ela veio legalzinha Dá pra abrir mais cinco Aqui no modo rápido mesmo Pou Profite É, uma caixa do saulão Pra acabar Porra Caixa God, mano A caixa mais God Que existe no universo Vou vender Vou abrir uma caixa Porra, caixa do saulão, ó Saurão Ou Abertura rápida Fire Serpent Uma nova notificação de troca Veterana de guerra Mas vamos dar uma olhada Nela lá dentro do jogo, né Mano, ela veio Praticamente Gold Jam, hein, mano É, tá legalzinha Essa faca Mas sei lá Viado, acho que eu vou repusar Eu tô muito xarope mesmo Eu tô muito xarope É mesmo Três caixas de faca De uma só vez E as três facas que vierem Eu vou tacar ali no contrato E Seja o que Deus quiser Nossa, deu bom demais Deu bom demais Porque essa canambitizadora Vale 4C Nice, mano Tamo recuperante Tamo recuperante Mano, recuperamos toda a grana Porque vai voltar Carambit vai voltar aqui pro site Tamo com 400, 800 Mil lá vai pedrada E vamos fazer outro contrato E mais um saldo que tem aqui 76 dólares Cê é louco Cê é louco Cê é louco Tá, e agora 1 de 800 Ih Veio a carambitizadora Contrato Dá ali no contrato 500 dólares É Veio a Alp nova Essa Alp aqui eu vou pegar Essa Alp aqui eu achei ela maneirassa Eu vou solicitar ela e ela Eu vou pegar pra mim de verdade Deu bom 48 dólares Dá pra gente abrir Mais duas Bitcoin No modo rápido E dá pra gente Tacar ali no contrato Aqui Porque essa Tiger Tooth Eu vou pegar pra mim também Opa Essa Flip Doppler É interessante Essa Flip Doppler É interessantezinha Ah, chegou a AWP Vou aceitar ela aqui Ela veio qual estado Ela veio pouco usada Vale 300 reais Nice demais Aceitei ela E vou solicitar As duas A Flip Doppler E a Ursus Tiger Tooth E eu vou mostrar todas elas Lá dentro do jogo Pra vocês Duas novas notificações de troca Chegou a Ursus Ela veio nova de fábrica Vale 1500 reais Vou aceitar aqui Confirmar Aceitar a proposta E chegou também A Flip Doppler Vale 1000 reais Transfactor New também Confirmar E vamos ver todas essas Skins lá dentro do jogo E aqui está Primeiramente A Flip Doppler Bonitinha Bonitinha A Ursus Tiger Tooth Muito linda E a AWP Mano Pera aí A primeira coisa Que eu vou fazer É arrancar esse adesivo aqui Raspa esse negócio Horroroso aqui Pelo amor de Deus Pô, uma alpe tão linda Desse com adesivo feio Já era Pronto Agora sim Dá até pra usar adesivo Mano Só que tipo Metão desse daqui No scope Aí fica da hora Fica insano Nossa, eu curti mesmo Vou até aplicar Agora aquele lá Tava muito feio Né mano Olha só A AWP Na moral 0.10 o float Um float bom Pra uma minimal ear A faquinha A Flip Veio o float 0.01 Vou equipar ela no CT E a Ursus Veio 0.02 Também dá bom Primeiramente A Ursus Mano Que faca da hora Né mano Isso é louco Ó Ela não tem Nenhuma animação especial Se eu não me engano Na verdade Só aqui na puxada Que ela dá uma puxadinha Diferente Mas nada demais A AWP Nossa AWP É louca Mano Essa AWP É louca Demais Mano Mano Achei que ela não Era tão bonita Assim Mas em game Isso é louco Tô surpreso Com essa flip Olha que faquinha Nice Mano Curti demais Faz tempo que eu não uso Uma flip Se bobear Que eu vou usar Ela tem alguns Compos Uma das primeiras Facas que eu tive No CS Foi uma flip Doppler Inclusive Muitas poucas pessoas Sabem qual é a minha Primeira faca que eu tive No CS Será que eu devo contar? Se eu contar pra vocês Vai ser nos stories do Insta Então já me segue lá Canal do Saulo Arroba canal do Saulo Link Link não O arroba tá na descrição Aí você procura no Insta Arroba canal do Saulo Bem Então rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve aí no canal Eu vou indo nessa Um beijão do Saulo Pra todos vocês E fui Tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma